Fala, galera! Aqui é o Matheus Mendes, e nesse vídeo aqui eu vim pra falar do filme O Date Perfeito, que é o mais novo original Netflix. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar do filme O Date Perfeito. Eu vou dar a minha opinião completa, sem nenhum tipo de spoiler, então se você não assistiu, não precisa se preocupar, continua no vídeo. Eu não vou fazer nenhum comentário que possa estragar a sua experiência com o filme, só vou dar minha crítica aqui, totalmente sem filtro, falando o que eu achei mesmo, o Doa Quem Doer, e é isso aí. Filmes adolescentes estão fazendo muito sucesso no Netflix atualmente. Eu já fiz um vídeo falando dos 5 melhores filmes teens que tem no Netflix, eu vou deixar o vídeo aqui no cartãozinho pra vocês assistirem se você gostar de filme teen, e esse, O Date Perfeito, é mais um filme adolescente que cumpre a proposta, que é o que? Entreter e divertir o público. Depois do sucesso estrondoso do filme Para Todos os Garotos que eu já amei, a Netflix percebeu a aceitação que o protagonista, o Noah Centineu, não sei como é que fala direito o nome dele, e a Netflix resolveu não mexer em time que estava ganhando, então continuou colocando o Noah Centineu em outros filmes teens do catálogo. Logo depois de Para Todos os Garotos que eu já amei, o Noah, ele fez Sierra Burgess é uma loser, cumprindo também o papel de protagonista. E, mais uma vez agora em O Date Perfeito, ele também é protagonista. A Netflix apostou muito no Noah nesse filme, né? Mas pra mim, quem roubou a cena foi a protagonista feminina, a atriz que interpreta a Célia no filme. Ela é uma personagem muito complexa, com várias camadas de complexidade, e ela tem um humor muito diferente, ela tem um humor meio inteligente, ela tem um humor meio irônico, ela dá umas patadas na pessoa, assim que a pessoa não tá nem percebendo que tá levando patada. Então eu achei uma coisa diferente isso, não é comum uma protagonista desses filmes adolescentes terem uma personalidade dessa. E a Célia tem, eu achei uma coisa que mudou aí o foco dos filmes adolescentes, e foi uma novidade divertida pra quem tá assistindo. A Célia me fez gi ir em diversas partes do filme, ela é excepcional, ela é engraçada, então se você assistiu, você pode ter certeza que você vai gostar do personagem dela. O Noah, ok, ele foi a grande aposta do filme, e ele cumpre seu papel eficientemente, mas tem um problema. Ele parece que ele tá interpretando o mesmo personagem em todos os filmes que ele faz. Se você assistir Para Todos os Diganos de Canjo Amém, Sierra Burgess é uma loser e O Date Perfeito, você vai ver que é a mesma pessoa nos três filmes, sabe? Ele parece que ele tá ali naquela zona de conforto e não consegue fazer um personagem diferente. Talvez a culpa nem seja dele, talvez a culpa seja do roteiro, porque o personagem que ele interpreta é realmente muito parecido em todos os filmes, então ele como ator, ele não tem muito pra onde ir, né? Eu gostaria de ver ele num papel diferente, que fugisse aí desse padrão filme adolescente, galã de filme adolescente e tal, porque ele é todo bonzinho em todos os filmes, eu gostaria de ver ele fazer alguma coisa diferente, um personagem diferente. Espero que no próximo filme da Netflix aí, que tem o Noah, ele venha como vilão, então, sei lá, faça alguma coisa diferente. Mas eu entendo a Netflix, ele teve grande aceitação em todos os filmes que ele fez, e então ela falou, ah, vamos deixar ele fazer no mesmo papel, porque com certeza as pessoas vão gostar. Então, vale a pena ver o filme? Vale! Só que, se for comparar com para todos os garotos que eu já amei, é melhor, né? O filme da Lara Jean é excepcional, não tem nenhum tipo de defeito. Vale a pena assistir, se você gosta de filme teen, filme bobinho pra adolescente, um filme que você não precisa pensar muito, é um filme bom, entretém e é divertido. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal, se você não tivesse inscrito. Não deixa de deixar o like nesse... Não deixa de deixar o like nesse vídeo, por favor, deixa o like, porque o like me ajuda. Me segue lá no meu Instagram, me segue nas minhas redes sociais. Assiste o meu vídeo anterior, que eu falei dos 5 filmes teen da Netflix, tá aparecendo aqui do lado pra você assistir. Clica aí, assiste lá, porque o vídeo, tenho certeza que você vai gostar, o vídeo tá bem legal. Vou ficando por aqui, tchau e até o próximo vídeo.